Vamos acelerar então agora, junto com o Enzo Elias, que está aqui, o nosso convidado. Ele vai explicar um pouquinho pra gente da Porsche XP que vai acontecer aqui em Goiânia. Enzo, serão duas etapas, né? Explica pra gente, você vai correr a primeira sprint. Bom, perfeitamente. Vamos acontecer, dentro da Porsche Cup, como eu havia explicado pra você um pouco mais cedo, acontecem dois campeonatos simultâneos. O campeonato de sprint, que são corridas curtas, e o campeonato de endurance, que são corridas longas. Ou seja, essas corridas longas duram 3 horas e meia, 4 horas. Depende da pista, de qual etapa que é. E a gente faz em duplas ou em trios. Eu, junto do time Farben, hoje faço uma dupla com o Jeff Giassi na endurance, que vai acontecer na semana que vem, do dia 16. Mas, bom, esse final de semana já começou, inclusive teve treino hoje mais cedo. E é o campeonato de sprint. Nesse campeonato de sprint são duas provas curtas por etapa. Então, a gente terá provas tanto nesse sábado, quanto no domingo, ao vivo. E, bom, vai ser bem legal. O campeonato de sprint é muito disputado, sempre traz muita emoção pra todo mundo por ser uma corrida rápida. E, bom, todos nós pilotos damos tudo ali nos 30 minutos de prova que a gente tem. E a gente vê que você é muito jovem, 19 anos, tá estreando nessa categoria, né? Conta pra gente um pouquinho a sua base, você começou aonde? Bom, eu comecei no caminho tradicional de um piloto de corrida, que é no kart, aos 11 anos. Começou tudo em Brasília. Então, eu comecei no Guará, depois de umas 20 aulinhas de kart que eu fiz ali, de brincadeira. E, como eu falei, foi tudo começou uma brincadeira, né? Não era nada que eu tava esperando que virasse profissional. Mas eu me apaixonei pelo esporte, eu me apaixonei pelo mundo. E tô aí hoje. Aos 16 anos de idade, eu fiz a minha estreia na Porsche Cup. Nos carros 3.8, que são os carros da primeira geração. E, bom, estreei com o sétimo lugar no campeonato, fazendo algumas pole positions, disputando vitórias. E, logo no ano seguinte, aos 17 anos, eu fui campeão da classe 3.8. Sem carteira de motorista, né? Sem carteira de motorista. E me tornei o piloto mais jovem a ganhar um campeonato de Porsche no mundo. Bacana. Pois é, e é uma tradição, né, Thaís, Enzo, Elias, é uma tradição esse início do kart, Evandro. Porque nós tivemos aqui a oportunidade, Thaís, não sei se vocês se lembram, aqui mesmo na TV Brasil Central, nós transmitimos a primeira decisão nacional de kart, que foi em Anápolis, e o campeão foi o Rubens Barrichello. Ele era uma criança, devia ter o quê ali? Eu não lembro, Dante. Não tinha mais que 12 anos. E foi campeão de kart em Anápolis. Dante, eu não era nascido. Em Anápolis. Pois é, você vê. Mas as histórias estão aí para a gente conhecer. Rubens Barrichello começou, a TV Brasil Central transmitiu a corrida, e eu estava na pista fazendo ponta ali na corrida do Rubens Barrichello, quando ele era apenas um garoto. E eu espero que você tenha essa tradição aí, e esse ritmo que teve o Rubens Barrichello. Mas a pergunta é sobre o Porsche. A primeira impressão que vem para a gente é que é muito caro o Porsche, né? A corrida de Porsche, talvez seja desses carros que nós temos, talvez seja a mais cara. Então, não diria que é a mais cara, não. É um pouco complicado da gente falar valores e tudo mais. Mas o automobilismo em si é uma competição cara, é um esporte caro, né? Então, não importa onde você vá, ele sempre vai ter um custo mais alto. E, obviamente, algumas categorias com um custo um pouco mais alto do que outras. A Porsche, por incrível que pareça, por mais que seja um Porsche, que seja um carro de alto rendimento, de luxo, né? Para os carros de rua. Não é a categoria mais cara que a gente tem hoje no automobilismo. Nem perto, na verdade. Então, é uma categoria ótima, assim, em relação a desempenho e custo-benefício. A preocupação que a gente fica, você bateu um Fusquinha, é uma coisa. Você bateu um Porsche, né, mano? Um pouco mais difícil. Duas coisas. Primeira delas, você já tomou algum conselho com o Nelson Piquet, lá em Brasília, sobre corridas? Com o Nelson Piquet, não. Mas com o filho dele, o Nelsinho, já peguei alguns conselhos. Inclusive, o Nelsinho está aí hoje, então a gente trocou uma ideiazinha bem legal. E, bom, acaba que a gente sempre troca uma ideia aqui, ali, nos restaurantes, se encontra, mas não tanto em Brasília. Em Brasília, cada um fica mais reservado, a gente tem os nossos horários de treino. O Nelsinho hoje mora em São Paulo também, o Nelson é uma pessoa mais reservada. Mas no mundo das corridas, a gente já trocou uma palavrinha. Qual a velocidade que atinge um carro desse na pista? Uma reta dessa que tem no autódromo aqui de Goiânia? Então, varia de autódromo para autódromo, né? Aqui em Goiânia, nos treinos hoje, a gente está atingindo ali 250 e tantos, quase os 260, mas eu, lá em Interlagos, peguei 281. Foi a maior que você já? Foi a maior que eu já peguei. A Thaís foi dirigir o Stock Car e reclamou muito, assim como os demais pilotos, da visibilidade de dentro do Stock Car, que é uma coisa que os pilotos estavam falando quando vieram aqui, Thaís, que você não consegue nem enxergar quem está do seu lado direito. Como é que é no Porsche? Então, o Porsche, ele tem uma visibilidade um pouquinho maior do que o Stock Car, né? Mas a visibilidade dos carros de corrida, ela é muito complicada. Primeiro porque a gente fica um pouco para trás, o parabrisa não tem tanto espaço, tem o nosso nome, tem tanta coisa lá. A gente fica embaixo. E, né, a questão da lateral, o banco, ele é um banco concha, né? Então, ele vem até aqui para a proteção da cabeça. E aqui você não consegue olhar, né? Não consegue, não tem visibilidade. Dirige-se no instinto, entendeu? Dirige no instinto. Aí que está a potência, a capacidade de cada piloto. Você estava preocupado dele bater o Porsche? Preocupa não, é a equipe dele, é a patrocinadora das tintas oficiais dos Porsche, não é? Ah, eu estou preocupado à tua. A equipe dele cuida dessa parte. É o nosso time aí, a gente montou um time bem legal a partir desse ano. E, bom, sou muito grato a tudo que eles têm feito por mim também. E onde você espera chegar na sua carreira como piloto, Enzo? Bom, eu almejo ainda correr campeonatos com peso mundial, né? Então, eu almejo correr em categorias que tenham esse título e, eventualmente, me tornar campeão mundial representando o Brasil. Monoposto, não? Então, são dois tipos de competição um pouco diferentes, né? Os monopostos são um caminho e os turismos são outro. Acaba que todos os pilotos já acabaram correndo de tudo. Eu já tive uma experiência de monoposto em 2017, eu corri a Fórmula 3 Brasil. Mas o monoposto, ele é uma... O monoposto que a gente está comentando aqui são carros de fórmula, né? Para quem não conhece, são carros de fórmula. E tem vários tipos de fórmula. Do Fórmula 1 até o Fórmula 4, que é um menorzinho, mais fraquinho. Mas os monopostos, eles acabam sendo mais caros. É muito mais seletivo, é muito mais difícil o relacionamento. E, infelizmente, hoje o Brasil não tem uma categoria de base muito forte para monopostos que dêem uma perspectiva boa, né? Como a Fórmula 1 da vida. Então, para você seguir uma carreira hoje de monoposto, você tem que se mudar para a Europa, você tem que fazer algo por lá, talvez Estados Unidos também. Mas é um pouco complexo. E aqui no Brasil, a gente tem ótimas categorias de turismo, né? Turismo são os carros fechados. E, bom, a Porsche abriu portas incríveis para mim, tem aberto até hoje. E eu almejo ainda, talvez, ir para fora, conhecer algumas coisas por lá, algumas outras categorias. Então, a Fórmula 2, ela é um dos caminhos do monoposto, né? Já. E para você chegar numa Fórmula 2, já é como eu falei. Você precisa de contatos, uma verba gigantesca. E, bom, né? É o que eu falei, tem que vir de lá, tem que vir de fora. Seus ídolos, quem você se inspira no automobilismo? Olha, Ayrton Senna não tem como não comentar, né? Eu acho que todos os pilotos que já passaram... Mas você não acompanhou, você é novinho, você não acompanhou, muito. Eu não acompanhei o Ayrton Senna ao vivo, mas eu assisti tantas corridas dele já na minha vida, YouTube, assisti a todas. Sou um admirador, master, assim, também do Hamilton e do Verstappen. O Hamilton, por tudo que já conquistou, o Verstappen, por esse estilo arrojado que ele tem, eu gosto muito, eu gosto de acompanhar, de assistir a disputa dele. Os dois, o Hamilton, um cara extremamente experiente. O Verstappen, um garoto que já tem uma experiência legal, mas está vindo aí com esse arrojo da juventude. Eu, hoje em dia, me inspiro muito na nova frota. A gente fala muito de Fórmula 1, porque eu acho que é a categoria que as pessoas mais acompanham, né? Sim. Então, essa frota nova que chegou de George Russell, Lando Norris na Fórmula 1, tem dado muita gana para nós, jovens pilotos, porque mostra que tem uma perspectiva muito boa, né? Que nós, garotos, podemos chegar e enfrentar os grandes chefões lá do automobilismo. Você viu o documentário do Schumacher? Assisti, assisti do Pernambuco, muito bom. Gosto muito do Schumacher. Você que é aqui de Brasília, a pista de Goiânia, pode-se dizer que é a sua segunda casa? Olha, eu considero Goiânia atualmente a minha casa, né? Porque o autódromo de Brasília, infelizmente, está inativo por enquanto. Então, Goiânia, desde que eu comecei a correr de carros, só tinha Goiânia. Então, Goiânia sempre foi minha casa, eu venho para cá e eu falo que eu estou tendo minha corrida em casa e eu acho que isso dá um gostinho especial. É uma boa pista? É uma ótima casa, é uma ótima casa. É um dos meus autódromos favoritos, não só no Brasil, mas de todos que eu já experimentei aí no mundo afora. O autódromo de Goiânia está, sim, no meu top 5 ali, top 4. Lá em top 5, você está em quinto no campeonato. Você acha que você vai levar uma vantagem por estar correndo em casa esse fim de semana para, quem sabe, alcançar o líder aí? Então, o campeonato está bem apertado, a gente está numa disputa franca ali com os quatro primeiros. A gente tem ótimas chances, inclusive, ainda de título, não vai parar de lutar e espero que venha essa vantagem aí com a corrida em casa, né? O que você precisa nessas duas provas em termos de pontuação? O que tem que acontecer para você ser campeão? Aqui tem Interlagos, né? Perfeito. Infelizmente, alguns acontecimentos durante a temporada tiraram a minha liderança. Eu comecei a temporada líder, né? Logo na primeira etapa. O automobilismo, ele é um esporte que você não controla todas as situações, né? Você, bom, está sempre dependendo de uma máquina, você está dependendo de um... Além do seu carro, da sua equipe e de fatores externos. Clima, pneus, outros pilotos que podem cometer erros, assim como eu também posso cometer erros e custar a corrida deles. Acabou que, infelizmente, a gente teve alguns incidentes durante a temporada. Um, a gente foi vítima de um acidente. Outros problemas com o carro. Então, a gente ficou numa posição complexa. Quando eu falo que a gente ainda tem chances, é porque tem mesmo. Eu preciso, sim, de uma vitória aqui em Goiânia. E eu acredito que é algo extremamente viável para a Goiânia. A nossa equipe está muito bem estruturada. E, bom, acaba que aí eu vou precisar de uma vitória. E talvez ali de um quarto, um quinto do líder do campeonato já seria o suficiente para a gente encostar na briga e chegar em Interlagos, literalmente, disputando posição por posição. Porque eu acho que a pior situação é você chegar na final e estar dependendo do resultado de outro que não seja o seu, né? Então, vamos convocar a torcida aqui do Estádio de Goiás. Vamos torcer para o Enzo Elias, está aqui do lado de Brasília. Vai correr aqui, esse final de semana. Convoca o pessoal para torcer por você. Bom, pessoal, como eu falei, minha corrida em casa. E a gente está realmente precisando do apoio do público. Sempre foi muito bom o apoio do público com a gente aqui em Goiânia. Era maravilhoso quando tinha a visitação de boxes. Era tão incrível. Mas torçam, acompanhem. Vai ser ao vivo pela Band. As corridas no sábado, às duas horas da tarde. No domingo, meio dia e meio. Eu corro pela categoria 4.0 e o número do meu carro é 73. Então, vamos torcer aí por, quem sabe, duas vitórias para a gente chegar na final, dia 14 de novembro, lá em Interlagos. Pronto para levar o título e trazer aqui, né? Tanto para o DF quanto para o Goiás, que é a minha terra. Amém.